Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a todos na Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene para a entrega da medalha Tira Dentes ao senhor Saúl Torinho Leal, advogado. Passo a palavra para a mestre de cerimônia, Flávia Gomes, para a leitura do currículo do homenageado. Doutor Saúl Torinho Leal é sócio da Torinho Leal Drummond de Andrade Advocacia. Foi premiado com a bolsa de pós-doutorado, vice-chanceler fellowship pela Universidade de Pretória em 2015. Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2013, com a tese Direito à Felicidade, História, Teoria, Positivação e Jurisdição. Mestre em Direito Constitucional em 2008 pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Especialista em Direito Tributário pelo Centro Universitário em 2008. É autor da obra Direito à Felicidade em 2017, cuja tese tem sido utilizada pelo Supremo Tribunal Federal na concretização de direitos fundamentais de minorias da sociedade. Foi assessor na Corte Constitucional Sul-Africana e presidiu o Comitê para Relações com a África do Sul, do Conselho Federal da OAB, tendo sido premiado com o Troféu de Mérito da Advocacia. Passo a palavra ao deputado Daniel Librelobo. Sendo exposto, solicito ao cerimonial o que conduz o homenageado até a mesa de honra. Aplausos Convido ainda para compor a mesa, doutor William Douglas, desembargador do TRF2. Convido também para compor a mesa, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutora Ana Tereza Basílio. Aplausos Convido para compor a mesa, presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutor William Douglas, desembargador do TRF2. Convido também para compor a mesa, advogado e esposa do homenageado, doutora Rebeca Drummond de Andrade. Aplausos Convido também para compor a mesa, o senhor do Estar Comunicação, doutor Sérgio Maciel. Aplausos Convido também para compor a mesa, advogado e sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, doutor Carlos Henrique, Berchela. Aplausos 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 Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aplausos 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 O povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, mágica, na casa, salve e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E a luz do céu profundo Lúcura, sol, Brasil Farão da América Iluminada, sol do novo mundo Do que a terra Mais gravidade Teus sonhos ricos, trancos Têm mais cores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria, a mágica Música Entre outras mil, mais pro Brasil, a pátria amada Dos filhos desses sonhos, mais gentil Pátria amada, Brasil Música Música Passo a palavra para a cerimônia Gostaríamos de agradecer a presença da senhora Daniele Mares Guias, advogada Senhor Diego Borrer, Valadares, advogado Gostaríamos também de agradecer a presença do senhor José Augusto Nalim Empresário e deputado federal de 2015 a 2019 A senhora Carla Rafaela, advogada Ao senhor Marcelo Mazola, advogada e sócio do escritório Daniman Siemsen, advogados Agradecer também a presença da senhora Maria Isabel Castro Do senhor Rafael Atabi, advogado e sócio do escritório Daniman Siemsen Senhor Roberto Martins, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Gostaria de agradecer também a presença do senhor Samuel Aron, da Multiforme Brasil Do senhor Thelson Pires, advogado, mestre em Direito e vice-reitor da Unisignorelli Agradecer também a presença do senhor Tiago Rodrigues, empresário E da senhora Cíntia Leite, advogada e gerente administrativa do escritório Tourinho Leal Drummond de Andrade Passa a palavra ao deputado Daniel Librelo Convido a todos a assistirem um vídeo do doutor Saúl Leal Senhor presidente, Senivaldo pede pelo menos isonomia Aqui o PP 179281 E chegar ao gabinete de vossas excelências PP 179281 Julgado pelo Tribunal Bandeirante Depois da demissão de Senivaldo 18 magistrados sob acusação de que eram coach Corregedoria chama Analisa as aportilhas e coisas que tais Oficia-se para descontinuar esse comportamento Os magistrados voltam e dizem Tudo bem, vou descontinuar Peço desculpa pela impropriedade Vem então a resposta do Desse PP Resolve o problema técnico Todos os magistrados Seguiremos aqui na cerimônia Quando tiver tudo ok Sinaliza aqui para que nós possamos dar Sequência Bom, antes de passar a palavra para Todos que aqui acompanham a mesa Convidados, amigos, familiares Eu quero fazer o uso da fala Fiz até um texto aqui Diante do currículo E da brilhante atuação Do nosso amigo doutor Saúl E essa grande representatividade Na área do direito Na área jurista do nosso país Mas eu quero aqui Ressaltar, doutor E a todos os convidados Quero agradecer, inclusive, a presença De todos numa tarde de segunda-feira Em prestigiá-lo Em um momento muito importante Não só para a Assembleia Legislativa Mas também para uma pessoa De muita importância Para o nosso país Eu falava ali anteriormente Na abertura da sessão Que Ouvir falar Da pessoa do doutor Saúl Através da pessoa do nosso assessor Valdir Júnior Aonde que aceitou o desafio De estar em Brasília Abrindo caminhos Construindo relacionamentos Para o desenvolvimento Do nosso mandato E de pronto De indas e vindas Ele trouxe A pessoa Do doutor Saúl Até o nosso gabinete Dizendo que Ali o acolheu O recebeu E com grande maestria Fez com que Trabalhos viessem Serem desenvolvidos em Brasília E quem é de Brasília Sabe Que Brasília não é para amador Nós temos Visto muitas pessoas Batendo cabeça Com muita dificuldade Mas quando você tem amigos E quando você tem Pautas Que vêm de encontro Ao seu trabalho Não é difícil de você Construir aliados E caminhos em Brasília E quando De pronto O Valdir colocou Em uma das nossas reuniões Que possivelmente Essa homenagem Pudesse ser realizada Pudesse ser feita Nos posicionamos De uma forma positiva E é claro Quando nós temos pessoas Que tem os nossos princípios Os mesmos objetivos Em defender a sociedade Em trazer a ética Na vida pública São pessoas assim Que precisam ser conhecidas E reconhecidas E é nessa oportunidade Que esta casa Falava Anteriormente Que por mais Que a medalha Tira dentes A maior honraria Desta casa É um direito Do parlamentar É necessário Que ela venha Em plenário Pautada pelo presidente Inclusive Quero aqui Agradecer Ao nosso presidente Rodrigo Bacelar Que acatou O nosso pedido Em pautar Numa sessão Ordinária Desta casa Essa homenagem A essa pessoa Brilhante Que é o doutor Saúl Torinho Leal E ali Uma vez Essa medalha Sendo pautada Na sessão É necessário A votação Dos 70 Deputados Desta casa E aqui Nós tivemos A votação De todos Os deputados De uma forma Favorável Pelo currículo E pela Dedicação Profissional Que esse homem Ele tem Feito Na sua Trajetória Profissional E jurista Do nosso País Então Hoje Nós temos A oportunidade De homenagear E reconhecer Esta pessoa Tão brilhante E eu quero Aqui fazer A leitura O porquê Nos motivou Essa homenagem Para que todos Entendam Amigos convidados Que acompanham Através da TV Alerje E a todos Que nos assistem Pelo canal do Youtube Da TV Alerje Esta sessão Solene de hoje Hoje É um dia Muito especial Para todos nós Pois temos O privilégio De celebrar E reconhecer A trajetória Exemplar De um dos maiores Conceituados Profissionais Da advogacia Brasileira A entrega Da medalha Tira dentes É um momento De honrar Aqueles Que se destacam Não apenas Pela competência Técnica Mas também Pelo compromisso Inabalável Com os valores Que sustentam A nossa sociedade É com imenso Orgulho Que concedo A medalha Tira dentes Ao doutor Saúl Torinho Leal Um advogado Cuja carreira É um verdadeiro Exemplo De excelência E dedicação Ao direito Doutor Saúl Torinho Leal E a doutora Rebeca Drummond De Andrade Inauguraram No início Do ano Em Brasília Um escritório Torinho Leal Drummond De Andrade Adfocacia A banca É focada Em casos Desafiadores Que geram Impactos Multissetoriais Demandando Abordagens Estratégicas E personalizadas Outra especialidade Do escritor E atuação Nas cortes Superiores Em demandas Constitucionais Junto ao STF Sua Experiência E as demandas E as suas Experiências E habilidades Têm sido importantes Para a defesa Dos direitos E a garantia Fundamental Da nossa sociedade Sua trajetória Acadêmica É igualmente Notável Como podemos Destacar Sua Dissertação De mestrado Explora O ativismo Do Supremo Tribunal Federal Contribuindo De forma Significativa Para o debate Sobre a atuação Dos nossos Tribunais Doutor Em direito Constitucional Pela Potifícia Universidade Católica De São Paulo Com uma Tese inovadora Sobre direito A felicidade Um tema Que tem encontrado Ressonância E amplia A aplicação A prática Em decisões Importantes Do Supremo Tribunal Federal Não apenas Um estudioso E acadêmico E renomado Doutor Saúl É também O autor De diversas obras Que tem enriquecido O universo jurídico Seu livro Direito A Felicidade Em 2017 A Constituição Cidadã E Direito Tributário Em 2019 São apenas Alguns exemplos De impacto De sua pesquisa E também Escrita Suas publicações Não apenas Ampliam O conhecimento Jurídico Mas também Influenciam Diretamente As decisões Judiciais E a formulação De políticas Públicas Podemos Inclusive Destacar Também O controle De constitucionalidade Moderno E ativismo Ou ativez O outro lado Do Supremo Tribunal Federal Prefaciada Pelo ministro Gilmar Ferreira De Mendes Além do seu trabalho Acadêmico E prático O doutor Saúl Tem se destacado Como membro Consultor Da Comissão De Assuntos Constitucionais Do Conselho Federal Da OAB E como Colunista Do Migalhas Onde compartilha Seu vasto Conhecimento Com a Comunicação Jurídica Sendo assim É com grande honra Que entregamos A medalha Tira Dentes A esse Ilustre Advogado Que essa Condecoração Simbolize Não apenas O reconhecimento Do seu trabalho Mas também O nosso agradecimento Pela sua Contribuição Inestimável A nossa sociedade E ao nosso Sistema jurídico Parabéns Doutor Sal Torino Conceda a palavra Ao membro da mesa Doutor Carlos Henrique Advogado E sócio Do escritório Pinheiro Neto Advogados Excelentíssimo Senhor deputado Daniel Librelon Excelentíssimo Senhor desembargador Federal William Douglas Excelentíssimo Da UAB Doutora Ana Tereza Basílio Doutor Márcio Vieira Santos Excelentíssimo Senhor Sérgio Maciel Acho que eu falei Todos E queridos amigos De tantos anos Saúl E Rebeca É um grande Privilégio Compor essa mesa E fazer parte Desse momento Solene E mais do que especial De entrega Da honrosa Medalha Tiradentes A esse renomado Jurista Professor Pós-doutor E mais importante Amigo Saúl Torinho Leal Esse piauiense Natural de Teresina Multitalentoso Filho do médico Raimundo Nonato E da professora Tereza Cristina E que merece Todas as nossas Homenagens Por sua atuação Firme E intensa Principalmente Na Suprema Corte Do país E pelo legado Acadêmico Que já nos presenteou Fruto de seus esforços No campo jurídico Notadamente Na área Do direito constitucional Conheci o jovem Saúl Em 2007 Quando viramos Colegas de trabalho No escritório Pinheiro Neto Advogados Onde eu atuo Desde 1989 Muito mais velho Que Saúl Evidentemente Trabalhando na área Tributária Saúl começou No escritório Fazendo acompanhamento De jurisprudência Nas cortes superiores Em Brasília No Pinheiro Neto Concluiu sua pós-graduação Em direito tributário Pela Universidade Do Distrito Federal UDF Com nota máxima Tendo defendido De forma totalmente Precursora Um trabalho A respeito Do tema Da modulação Dos efeitos Em matéria Tributária Concluí em seguida O mestrado Em direito constitucional Pelo IDP Também em Brasília Tendo redigido Sua dissertação final Sobre o tema Ativismo Judicial Publicada Com prefácio Do ministro Gilmar Mendes Em 2010 Como bem mencionou O excelentíssimo O senhor deputado Mais uma vez Saúl desbravou O tema Ainda pouco explorado E de fundamental importância Para a discussão Em nossa sociedade O ativismo judicial Da Suprema Corte Ativismo Ou altivez Eis o tema Eis o título do livro E a discussão Que Nós enfrentamos ainda Até os dias de hoje Em 2013 Saúl defende Na PUC de São Paulo A sua tese de doutorado Esse o meu tema preferido Aliás Estou esquecendo De mostrar os livros Aqui Ativismo Ativez Foi o primeiro Em 2013 Sua tese de doutorado Meu tema preferido Considerando todas as suas obras Saúl defendeu O hasteamento Do direito A felicidade A princípio constitucional De observância Obrigatória Necessária Com base Em profundo estudo Filosófico Histórico Dogmático E de direito Constitucional Comparado Esse livro Essa obra-prima É de leitura Obrigatória A todos os amantes Do direito Da filosofia E da história E tem servido De marco teórico Em casos importantes Apreciados pelo Supremo Tribunal Federal Acerca de direitos Fundamentais Vários ministros Do Supremo Já citaram Saúl E seu direito A felicidade Em seus bem Fundamentados Votos Antes porém Em 2012 Saúl Já havia lançado A obra Controle De constitucionalidade Moderno Este é o direito A felicidade E este aqui O controle Agora chegou o áudio Segura o áudio Que eu estou terminando Segura um pouquinho O controle Da constitucionalidade Moderno Fruto de estudos Em Nairobi No Quênia Quando viajou A convite Da comissão De implementação Da constituição Daquele país Em 2014 Mais um episódio Marcante Fundamental Na vida de Saúl Que viaja Para a África do Sul A convite Do juiz Aposentado Da corte constitucional Daquele país Albi Sacks Que havia sido Indicado Por Nelson Mandela Saúl Foi assessor Estrangeiro Da corte constitucional Sul-africana Trabalhando no gabinete Do juiz Edwin Cameron Mais importante Do que isso Saúl e Rebeca Se casam Neste ano Esse fato Definitivamente Contribuiu Para o aperfeiçoamento Do nosso amigo Saúl Em todos os sentidos Em 2016 De volta ao Brasil Mais experiente Saúl passa a atuar Diretamente Na defesa De seus clientes Junto ao Supremo Tribunal Federal Com sustentações orais Sempre enfáticas E muito bem embasadas A busca pelo reconhecimento Dos direitos fundamentais Sempre foi a sua marca Em 2019 Saúl vai para a cidade De Jerusalém Em Israel Assumir a posição De assessor estrangeiro Da vice-presidência Da suprema corte Sua experiência De origem A nova obra jurídica Direito à inovação Dedicada aos avanços Tecnológicos Da sociedade Digital Mais recentemente Na Alemanha Orientado pelo professor Dieter Grimm Que foi juiz Da corte constitucional Do país Saúl defende Em abril de 2023 Na faculdade de direito Da universidade Humboldt De Berlim Seu trabalho De pós-doutorado Intitulado Resiliência Da jurisdição Constitucional Publicado posteriormente No Brasil Como artigo científico E finalmente Em dezembro de 2023 Saúl funda Ao lado de sua Esposa Rebeca A banca Tourinho Leal Drummond de Andrade Advocacia Patrocinando os interesses Dos judicionados Nas cortes de Brasília A essa altura Um advogado conhecido Experiente Combativo E elogiado Por todos em Brasília E principalmente No Supremo Tribunal Federal Durante toda Falta um parágrafo Dois parágrafos Durante toda essa trajetória O amor de Saúl Pelo Rio de Janeiro Foi Um amor de Saúl Pelo Rio de Janeiro Saúl foi observador Para direitos humanos Do Ministério da Justiça Durante a intervenção federal Na Secretaria de Segurança Atuou para vários clientes No Rio E integra o IAB Sediado na cidade Além disso O tio bisavô De sua esposa Rebeca O grande poeta Carlos Drummond de Andrade Escolheu a cidade do Rio Para viver E nela Deixar o seu legado Saúl conserva No Rio de Janeiro Amigos, amigas Clientes, parceiros e parentes O Rio Exerce um papel Importante Na minha trajetória Sempre Saúl dizia isso Mas a honra é nossa Obrigado Saúl Por toda a sua obra Seu legado Seus ensinamentos Por toda a sua luta Em prol do reconhecimento Dos direitos fundamentais Pelo nosso poder judiciário Parabéns pela medalha Você é mais do que merecedor Desta comenda Muito obrigado Convido a fazer o da fala Doutor Sérgio Maciel Boa tarde a todos Primeiramente gostaria de saudar O deputado Daniel Libreolon Presidente da mesa Que eu agradeço A oportunidade De estar aqui presente Compondo essa Bela e ilustre mesa Composta aqui ao meu lado Pela vice-presidente da OAB Minha dileta amiga Doutora Ana Basílio Vice-presidente ou presidente? Não, eu estou prevendo aqui o futuro Desculpa Mas a minha grande amiga Ana Basílio A doutora Rebeca Drummond de Andrade Ao nosso grande homenageado Doutor Saulo Meu amigo William Douglas Desembarcador do TRF1 Meu amigo Márcio Vieira Grande advogado eleitoral Também o doutor Carlos Henrique Bichara Do advogado do escritório Pinheiro Neto E todos aqui presentes Gostaria de dizer que Essa honra que o Nobre deputado Daniel Libreolon Me concedeu Aqui na minha primeira Minha primeira visita A Alerja como CEO da Star Depois de muitos anos Representando a Record Televisão Que me honra muito Ter participado Da diretoria por muitos anos E eu queria Antes de saudar O O Omenageado Gostaria de falar Sobre O deputado Daniel Libreolon Que estudou Engenharia Por muito tempo Não é mesmo deputado? O senhor constrói Pontes como ninguém O senhor conseguiu Unir Uma pessoa que Por muitas Vezes estive em contato Visual Em Brasília Inclusive estaremos Amanhã Não é doutor Saúl Na posse do Ministro Mauro Campion No CNJ Mas em diversas Solenidades Estivemos próximos Mas não Em contato E graças Ao deputado Daniel Libreolon Esse grande amigo Que eu tenho na Alerja Hoje estamos aqui Todos e eu aqui Dividindo esse espaço Esse espaço Seleto Com a Bisneta De um grande Ídolo Nosso O poeta Carlos Drummond De Andrade E pensar Que O Doutor Saúl Tourinho Está recebendo Hoje a maior Comenda do nosso Estado É um Piauiense Terra De grandes Catedráticos Representantes Do direito Inclusive o ex-presidente Da OAB Nacional Não é mesmo? Doutor Marcos Vinícius Que também é um outro Grande amigo Ele hoje recebe Essa medalha E eu penso assim Eu penso naquele dito Popular Diga com quem andas Que direis Quem sois O Doutor Tourinho Com tantas Amizades Reconhecido Por tantas Pessoas Importantes Que eu admiro O ministro Ayres Brito Que ocupou Uma cadeira Do STF Por muitos Anos Uma pessoa De um Conhecimento Assim Muito Acima Da média Não é mesmo? Esteve também À frente Do escritório Pinheiro Neto E Se casou Com a bisneta Do Carlos Do poeta Carlos Drubon de Andrade Então Realmente Ninguém Isso não acontece Por acaso Eu não acredito No acaso Eu acredito Sim Nas pessoas Que se dedicam A uma profissão A um ofício Como o doutor Saúl Autor De vários Livros Uma pessoa Brilhante Não fosse Brilhante Não estaria Aqui nesta tarde E não seria Reconhecido Por tantas Pessoas Ilustres Então Doutor Saúl Receba Essa Homenagem Do nosso Estado Agora Somos Pertencemos Ao mesmo Estado Eu também Tive Esse privilégio De receber A medalha Tiradentes Aqui Há alguns Anos É uma medalha Que eu guardo Com bastante Carinho E agora Além de Flamenguistas Somos Se ele não Não retrucou É porque ele Aceitou também O rubro negro O rubro negro Carioca Então ele também É um de nós Faz parte Dessa nação De rubro negro Mas brincadeiras A parte Muito obrigado Muito obrigado Por essa honra E ficará sempre Na minha memória Essa tarde Do dia 2 de setembro De 2024 Obrigado a todos Boa tarde Convido a todos Para assistir Ao vídeo Preparado para o Doutor Saúl Torinho Leal Senhor Presidente Senivaldo Pede Pelo menos Isonomia Aqui O PP 179 281 E chegar ao gabinete De vossas excelências PP 179 281 Julgado pelo Tribunal Bandeirante Depois da demissão De Senivaldo Dezoito magistrados Sob a acusação De que eram Coach Corregedoria chama Analisa as Aportilhas e coisas Que tais Oficias para Descontinuar esse Comportamento Os magistrados Voltam e dizem Tudo bem Vou descontinuar Peço desculpa Pela impropriedade Vem então A resposta Desse PP Abre aspas Todos os magistrados Apresentam o firme Propósito de manter Apenas a atividade Docente Fecha aspas E o PP É arquivado Nenhum cotista Nesse PP Nenhum jovem jurista Negro Nesse PP Que justiça Correcional É essa Que para um Entrega O equilíbrio O sábio da balança E para outros O golpe impiedoso Das espadas A força destrutiva Dos martelos Vamos a cota Resolução 203 de 2015 Deste conselho nacional Senhor presidente Senhoras conselheiras Senhores conselheiros Recentemente Os Estados Unidos Vislumbram Um alinhamento Raro de astros Onde republicanos E democratas Se juntam no Senado Para pela primeira vez Ver uma mulher negra Na suprema corte Dos Estados Unidos As nações Estão tentando Recomeçar Essa história Dessa vez Do lado certo Alimentadas Pelo que Lincoln Chamava de Os anjos bons Da nossa natureza E como estamos No Brasil As razões De decidir Da divergência Mostram como estamos Vou ler Apenas Três trechos De vários Que estão na inicial Das razões De decidir Da divergência Pela demissão Abre aspas Um padre Para apurar Se Senivaldo Era coach É um candidato Que ingressou Inclusive Na magistratura Na primeira fase Com aquela nota menor Dentro do sistema De cotas Outro trecho Razões da divergência Que se somaram Líder da divergência Ele estaria vendendo Uma receita Que não serve Para noventa e tantos Por cento Das pessoas Porque ele não Atingiu Aquele número De cotas Último trecho É o que basta Olha o estigma Senivaldo Nunca respondeu Um padre Eu tenho Uma convicção Gostaria muito E espero estar errado Mas eu tenho Uma convicção Absoluta Que esse nome Retornará Num futuro Para esse Colendo Órgo especial Senivaldo Nunca tinha respondido A nenhum padre A boca Fala Do que o coração Está Cheio Cheio Todos Nesse Egrégio Conselho Tem formação Jurídica Temos a mesma Formação De Nelson Mandela De Mahatma Gandhi De Ruth Beide Ginzburg De Tancredo Como celebrar Esse padre Aplaudi-lo Constrangimento Institucional É por isso Que Senivaldo Faz seu pedido E conclui Senhor presidente Senhoras conselheiras Senhores conselheiros Este conselho Nasceu Para tardes Como a de hoje Tardes Nas quais No exercício Pontual E excepcional De casos Extremos Deixo uma Mensagem A partir De suas Políticas Juridicionais E administrativas Uma mensagem Que diz Sejam bem-vindos Podem entrar A magistratura É sim O vosso lugar É por isso Que Senivaldo Pede A procedência Integral Da sua Revisão Disciplinar De modo A que possa Esse conselho Corrigir E inspirar Muito obrigado Senhor presidente Aplausos 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 Essa é um pouco Da participação Do doutor Saúl Torinho Leal Em sua defesa E posicionamento Jurista Para que todos Que não o acompanham Através de um trechinho Vê a sua participação Tão brilhante E clara Diante Da sua formação E também Da sua defesa Eu quero passar a palavra Para a advogada E esposa do homenageado A doutora Rebeca Drummond De Andrade Boa tarde Eu cumprimento Essa honrosa E ilustre mesa Na pessoa Do deputado Daniel Librelon Senhoras e senhores É com muita honra Que estou aqui Com imensa alegria Nesta casa Tomo a palavra Nessa ilustre Assembleia Legislativa Do estado Do Rio de Janeiro Por ocasião Dessa honrosa entrega A medalha Tiradentes Ao Saúl Tourinho Leal Peço licença Para dizer Que Antes de qualquer Outro cargo Ou título Se jurista Professor Advogado Ele ocupa Para mim O espaço Mais importante Que é o de marido Hoje celebramos Aquele que Vindo do Piauí Chegou a Brasília Entre a aridez E os IPs De JK Sem padrinhos Mas com uma bagagem De sonhos E a vontade De dar certo Alcançou o Brasil Encantou alunos Colegas E amigos Construiu uma legião De admiradores E eu sou uma delas Com certeza E é entre felizes Encontros E generosidades Que estamos Hoje Nesta respeitosa Casa Que fortuna Maior Poder levar Essa vida Logo com ele Saul Tourinho Leal E que trajetória Abençoada Que nos coloca Agora No estado Do Rio de Janeiro Destino Da nossa Primeira viagem Juntos Cidade Que acolheu Parte da minha Família Que foi sonho Do meu avô E de onde Meus pais Vieram Ela Agora Te recebe De braços Abertos Os caminhos Trilhados Pelo Saul Ou são fonte De inesgotável Aprendizado E respeito Quantas vezes O acompanhei Virar noites Em busca Da petição Perfeita Quantas vezes O vi preparar As malas E cuia Para enfrentar Desafios No exterior Ou para encarar As trincheiras Da advocacia Vi e vejo Com admiração As ideias Florescerem E o amor Pelo que faz Brotar Todos os dias Diante Dos mesmíssimos Brilhos Nos olhos Esses caminhos São marcados Por desafios Mas todos Eles enfrentados Com a mais Absoluta Coragem Integridade E uma paixão Inegável Inesgotável Pelo direito E pela justiça Sua obra Sua obra E sua atuação Como advogado E defensor Dos direitos Fundamentais Transcendem As fronteiras Do nosso país Mas é aqui No Brasil Onde ele escolheu Deixar uma marca Posso afirmar Que o profundo Respeito E carinho Pelo Rio de Janeiro Não é à toa É onde parte De sua história Pessoal E profissional Está Como observador De direitos humanos Durante a intervenção Federal Na Secretaria De Segurança Do Estado Por exemplo Ele trouxe consigo Uma visão humanista E uma busca Incessante Pela justiça O Rio Tem um papel central Em sua trajetória E sempre Terá Hoje Sou pura emoção Saúl Você é um exemplo De determinação E resiliência E eu não poderia Estar mais orgulhosa Essa medalha Tiradentes Não é apenas Um símbolo De suas realizações Mas também Um testemunho Do impacto Que você causou Na vida de tantos Especialmente Aqui No Estado Do Rio de Janeiro Parabéns Meu amado Saúl Por esta honraria Que você continue A trilhar Esse caminho Com a mesma paixão Coragem E determinação Que tem guiado A sua vida Somos feitos De histórias E que história Bonita Essa sua Senhores Senhoras Essa homenagem É mais do que merecida Saúl Tourinho Leal É um exemplo vivo De que a busca Pelos direitos fundamentais É Antes de tudo Um ato de amor Pelo próximo E pelo nosso país Parabéns pelo belo trabalho Que esta casa Tem desenvolvido Contribuindo Para que esse grande jardim Que é a democracia Seja cada vez Mais florido E falando em jardins Em flores Eu gostaria de encerrar Essa homenagem Fazendo alusão A um belo poema Que o meu tio bisavô Carlos Drummond de Andrade Que amava essa cidade Assim como minha família ama E se chama Rio em Flor De Janeiro A gente passa A gente olha A gente para E se extasia O que aconteceu Com esta cidade Da noite Para o dia O Rio de Janeiro Virou flor Nas praças Nos jardins Dos edifícios No parque do Flamengo Nem se fala É flor É flor É flor Uma soberba flor Por sobre todas E a ela rendo Meu tributo Apaixonado Muito obrigada Posso a palavra Para o presidente Da comissão De direitos eleitorais Da UAB Do estado do Rio de Janeiro Dr. Márcio Vieira Santos Boa tarde Senhoras e senhores É uma honra Integrar esta Seleta mesa Uma tarde memorável Para todos Que aqui Nos acompanham Presencialmente Ou Pelos meios de comunicação Da Assembleia Legislativa Deste estado Uma honra Porque Estamos no momento Ímpar De Congraçamento De Felicitação A um dos maiores Constitucionalistas Da atualidade No país Ao professor Saúl Torinho Leal Inicialmente Eu cumprimento Aqui A brilhante Iniciativa Do nosso Grande líder Parlamentar Deste estado Do Rio de Janeiro Daniel Librelon Por oferecer A maior comenda Do estado Do Rio de Janeiro A este Grande jurista Saúl Torinho Cumprimento também A minha esquerda Aqui o doutor Carlos Henrique Bechara Que como colega Integra O escritório Pinheiro Neto Advogados A minha direita O honrado Professor Desembargador Federal William Douglas Que nos oferece Seus ensinamentos Há anos Aqui no estado Em nível nacional Uma honra Estar aqui Lá de William Douglas A minha querida Presidente Doutora Ana Tereza Basílio Na verdade Desculpe Meu amigo Sérgio Pelo erro Sucessivo Aqui A nossa Vice-presidente Ana Tereza Basílio Mas logo logo Nossa presidente Ana Tereza Basílio Que nos honrará Aqui de forma Originária Com a chefia Da nossa Amada E honrada OAB Como primeira Presidente do estado Do Rio de Janeiro A doutora Rebeca Drummond de Andrade Que Em todas as suas Palavras Nessa fala final Honra O nome que tem E nos A gracia Aqui com a lembrança Do seu Bisavô E gostaria De destacar Aqui Nessa acertada Homenagem Uma enorme Felicidade Meu amigo Sérgio Maciel Desculpa Não poderia Deixar de citá-lo A minha enorme Felicidade De poder Participar Como disse No início De uma Homenagem A um jurista A um professor A um Constitucionalista E Professor Saúl É tão difícil Ser professor De direito Constitucional Nesse país Falo de cadeira Porque há quase 30 anos Leciono Essa disciplina É tão difícil Lutar Como bem destacou Sua amada esposa Doutora Rebeca Por meios próprios Sem empadrinhamentos Contando Obviamente Com as amizades E com esforço Conjunto Com nossos parceiros Mas numa trajetória Onde ele inicia Como bem colocou Aqui o professor Carlos Henrique Com formação Em pós-graduação Lato Censo Com formação Estrito de Ciência Mestrado Com doutorado Com pós-doutorado Essa luta Muito se assemelha A minha luta Também Por isso O meu aceite de pronto Ao pedido do deputado Daniel Librelon De integrar Essa mesa Seleta Nas nossas lutas Como professor Como advogado Fazendo mestrado Doutorado Pós-doutorado Enfim E me lembro Aqui Dos ensinamentos De Yeren Quando colocava O seu desejo De lutar a cada dia Pelo dinamismo A garantia do dinamismo Do direito Mas associado A dinâmica social Na sua luta Pelo direito E quando a gente Se depara Com uma tese De doutoramento Doutor Carlos Henrique Bechara Que trata Sobre a felicidade Como um direito Fundamental Constitucionalmente Estabelecido E que Na verdade Retrata A busca Pelo bem-estar social E um jurista Desquilate Envergando A sua espada Como bem Colocou ali Na sua fala Não para ferir Mas para garantir Na luta pelo direito A tutela A felicidade Muito nos orgulha Porque essa caminhada Pela garantia Pela máxima efetividade Dos direitos fundamentais Estabelecidos Em nossa ordem constitucional É marca Da atuação Do professor Do jurista Do advogado Saúl Torinho Leal Sem mais delongas Eu gostaria Aqui Parafraseando Doutor Saúl Onde Para uns Há o equilíbrio Da balança Para outros Há a força destrutiva Do martelo E da espada Nós não devemos Desistir Da nossa luta Constante Pelo direito E pelo equilíbrio Que é Moldura De um verdadeiro Estado democrático De direito E finalizo Com a Saudosa Fala Escrita Do professor Norberto Bobbio Quando ele Costumava dizer o seguinte O poder e o direito Fazem os dois lados Da mesma moeda Portanto andam sempre Lado a lado Quando o direito Sucumbe o poder Ou quando o poder Sucumbe o direito Nós estaremos aí Diante de uma anarquia Ou de um regime Ditatorial O equilíbrio É a pedra de toque É o objetivo Finalístico De todos nós Que lutamos Pelo direito Que lutamos Pela sua efetividade Que lutamos Pela felicidade Com o bem estar De todos Que é a marca De Saúl Torinho Leal Parabéns Muito bem Ofertada Esta comenda Deputado Daniel Librelon Ao novo Cidadão Do nosso estado Rio de Janeiro Doutor Torinho Muito obrigado Pela oportunidade De compro essa mesa Obrigado Passo a palavra Para a senhora Vice-presidente Da UAB Do estado Rio de Janeiro Doutora Ana Tereza Basile Boa tarde A todos e todas Queria Saudar Essa mesa Muito especial Nas pessoas Do querido Deputado estadual Daniel Librelon Que é sempre Um grande aliado Da advocacia Sempre Um aliado Nas bandeiras Relevantes Para a advocacia Do nosso estado E do país Queria Também Saudar A mesa Em nome Da doutora Rebeca Drummond De Andrade Esposa Do nosso Homenageado Do dia Eu queria aqui dizer Em nome da Ordem Dos Advogados Do Brasil Do estado Rio de Janeiro Que é uma Grande alegria Ver a nossa Assembleia Legislativa Homenagear Um grande jurista Doutor Saúl Tourinho Leal É um grande jurista Um grande Constitucionalista Um colega Que realmente Nos orgulha Pela atividade Pela seriedade Pela defesa Dos direitos fundamentais Então ao homenagear Saúl Tourinho Leal A Alerja Está homenageando Toda a advocacia Do país Toda a classe Jurídica Do país Eu também Queria aqui Lembrar Os importantes Trabalhos Já publicados Pelo doutor Saúl O ativismo Judicial O altivez O direito A felicidade Temas Absolutamente Atuais E relevantes Para todos nós E a questão Do ativismo Judicial O altivez Nós estávamos conversando Aqui Nós temos os dois fenômenos A gente tem O ativismo Sim presente Em vários tribunais E temos também A altivez presente Nesses vários tribunais Mas o que a gente Defende É Que se Obedeça De forma intransigente Sempre O devido processo Legal O direito De defesa E a autocontenção Dos poderes Como disse O Márcio Citando o Bob O equilíbrio É sempre O ponto Que nos Levará Ao cumprimento Do direito Fundamental Da felicidade Muito obrigada É uma honra Participar Dessa mesa Aqui Tão ilustre Num dia Tão feliz Para a advocacia Parabéns Saúl Obrigado Doutora Posso a palavra Para Nosso senhor Desembargador Do TRF2 Doutor William Douglas Obrigado Obrigado deputado Senhoras e senhores Boa tarde Uma satisfação Uma honra Poder estar aqui Participando desse momento Tão especial Quero saudar A todos os presentes Tanto da mesa Quanto do auditório Na pessoa Do deputado Daniel Liberalon Que Sobre quem falarei Mais adiante Mas devo inicialmente Compartilhar Que está sendo Para mim Um momento Particularmente Difícil Bastante difícil Primeiro Porque eu preparei Um histórico Da vida Desse grande jurista E desse Querido amigo E o doutor Carlos Henrique Bechara Simplesmente Estragou Toda a minha fala Porque Eu fui só Arriscando as coisas Que estavam aqui Eu fiquei Fiquei tanto Que eu tive que fazer Um novo aqui Além desse problema Nós magistrados Nós temos Naturalmente Nós somos os últimos A falar Mas no final A gente tem A oportunidade De decidir Alguma coisa Então a gente É o último Mas a gente decide E neste dia aqui Eu estou sendo O último a falar Sem decidir mais nada Então está sendo Difícil Mas Embora seja Particularmente difícil É também Particularmente Abençoado Porque o doutor Bechara Fez melhor Do que eu faria Então O sentimento Do doutor Bechara É de gratidão Não só ao senhor Mas a todos Que me antecederam Em relação A decisão Ser tomada Eu gosto De dizer Eu queria dizer Que sempre que a decisão É uma decisão Justa Sempre que se faz Justiça O magistrado Sai satisfeito E a justiça Que foi feita Hoje aqui Pelo deputado E pela Lerge Alegra muito O coração Do magistrado Que sabe A importância Da advocacia Exercida Em toda Sua dignidade E que é As geográficas As geográficas Tendo uma carreira Internacional Muito Bonita A atuação Do STF No STF No CNJ É extraordinária Foi muito feliz O vídeo Porque mostrou O Saúl Não no momento De homenagem E de alegria Mas no momento De combate Então A gente Viu o melhor Daquilo que é O grande Advogado Tem a honra E aí me permito A vaidade De ter publicado Na editora Onde eu sou Coordenador Pedagógico Dois livros De sua excelência O Controle de Constitucionalidade E o livro Com a Experiência No Quênia Também quero aproveitar Esse momento Para praticar Uma inconfidência Eu conheço O Saúl Desde antes Da Rebeca Então A amizade É antes Então A inconfidência É Rebeca Você melhorou Muito Saúl Está de parabéns A sua habilidade Num texto Digno Das melhores Advogadas Certamente Também fez Enquanto seu tioavô Trouxe poesia Para o planeta Você Rebeca Trouxe poesia Para o Saúl Isso é muito Marcante E a sua citação De um poema Com flores Foi particularmente Feliz Porque hoje 2 de setembro É o dia do florista Então A hora é boa Também hoje Em 1822 Maria Lepoldina Reuniu-se com o conselho De estado E assinou o decreto De independência Do Brasil O que é interessante De se estudar E pesquisar Porque foi antes Do dia 7 de setembro Também hoje Em 1962 Pelé Marcou o gol De número 500 E hoje A Lerge Marca um gol Também muito relevante Ao trazer O doutor Saúl Para ser homenageado Devo dizer Que nas duas Últimas vezes Que estive Com o doutor Saúl Uma foi no julgamento Simulado Do vereador Que invadiu a igreja E que fizemos Um julgamento Bastante interessante Pedir a ajuda Do doutor Saúl E ele Gentilmente E graciosamente Saiu de Brasília E as suas expensas Veio para o Rio E fez uma defesa Absolutamente Brilhante Do caso Que é Marcante Muito marcante E mostra O compromisso dele Com a educação E o compromisso dele Com A busca Pelo direito Na outra ocasião Que estive Com ele Foi no lançamento Do livro Do doutor Senivaldo Um livro Que ele compartilha Autoria Mais um dos livros Que Que tem a autoria Do doutor Saúl E o nome do livro É Do sopro Um vendaval E nesse momento A gente se lembra Da importância Do advogado Porque quando Os vendavais Da vida chegam Muitas vezes É o advogado Que coloca a ordem Cascal Maria Então Diante de tudo isso A única coisa Que eu ainda posso dizer É parabenizar O deputado Parabenizar A Lerge E dizer que Se a medalha honra O homenageado E eu também Tenho a honra De ter a medalha Tiradentes Pode ter certeza Que o homenageado Também honra a medalha E a partir de hoje Essa medalha Vale mais Porque Ela Está No seu histórico Muito obrigado Parabéns mais uma vez Ao casal Obrigado Obrigado doutor Antes do momento Solene da entrega Da comenda Peço A TV A Lerge Para que exiba O vídeo Em homenagem Ao doutor Saúl Torinho Leal Olá Meu nome é Clarissa Eu sou a irmã mais velha Do Saúl E me sinto muito feliz Nessa noite Em poder falar um pouco Do meu irmão Ele sempre foi E ele é hoje Sempre muito estudioso Muito organizado E muito justo O amor Pela justiça Fizeram com que o Saúl Caminhasse Para o direito Eu olho para a trajetória Do meu irmão E eu não consigo imaginá-lo Fazendo outra coisa Ele tem um olhar De justiça Que traz a humanidade Quem que trouxe O direito à felicidade Como tese Como livro Que o indivíduo tem O direito de ser feliz Com certeza É um jurista muito especial Meu irmão Receba todas as honras Todas as homenagens Você merece demais Professor Saúl Passando aqui Apenas para ele Parabenizar Por esse dia tão especial De dar sua condecoração E receber essa honraria Tão grande Que é a medalha de Tiradentes Fico feliz Por esse momento Porque eu sei Que essa medalha Ela traduz muito bem Aquilo que você é Tanto para a sociedade A sua vida profissional E as causas Que você atua Mas também Pelo impacto Que você tem Na vida das pessoas Que tem o privilégio De trabalhar com você É por isso Que fez questão De agitar Aqui os meus parabéns Espero que tenha sido Um dia especial Para as pessoas Que você ama Mas acima de tudo Que seja Apenas o início Que você continue A proverde na vida E levar sua mensagem Para mais pessoas Professor Saúl Que honra E que alegria Estar aqui hoje Participando Dessa sessão Em sua homenagem É muita felicidade É muita felicidade Para mim Poder partilhar Todos os dias Da sua companhia Como sua sócia É de uma alegria imensa Poder trabalhar Com uma pessoa Tão competente Tão ética Tão dedicada Um profissional incansável Que gosta inclusive De falar Durma a tarde cansado E acorde cedo disposto Muito obrigada Ter seus ensinamentos Ter seu apoio Ter seus conselhos Ter sua mentoria Diária Então essa é uma homenagem É mais que merecida E venha coroar Uma carreira Que isso Sem dúvida nenhuma É de sucesso Grande abraço André Querido conterrâneo Passando aqui Para parabenizá-lo Por esse Recebimento dessa medalha Para dizer que é uma honra Ser sua amiga Ter tido a oportunidade De sua colega de trabalho E dizer que torço muito Pelo seu sucesso Que você continue Levando sua mensagem Adiante Hoje é uma ocasião especial E eu sinto-me Extremamente honrado Em falar sobre alguém Que não é apenas Um grande jurista Um excepcional advogado E uma exponencial tribuna Mas é um grande amigo O doutor Saúl Torinho Leal Não é apenas um advogado Brilhante Ele é um verdadeiro Defensor da justiça Alguém que luta Por aquilo que é certo O doutor Saúl Não apenas Me representou legalmente Mas ele acreditou em mim Quando poucos O fizeram Ele foi a mão Entendida Por Deus Para mudar a minha vida Mudar a minha história E mudar A minha trajetória Eu sou com a família Zeroso Cuidadoso E como seu pai Ele não indica a família Eu apresento Todas as felicitações A você Que o Conrado Você seja o filho Tão brilhante que é E eu lhe amo muito Eu quero dizer Eu quero dizer Que eu sempre torci E vibro Nesse momento Onde você está sendo homenageado Pela sua competência Pela sua dedicação Como homem Como profissional de direito Eu te amo muito Eu acredito em você Parabéns É chegado o momento Da entrega da medalha Tira dentes Maior honraria Oferecida por esta casa Legislativa Ao doutor Saúl Torinho Leal Um reconhecimento De seu relevante trabalho Como advogado Em prol do nosso estado E também do nosso país Obrigado Convido Para a tribuna de honra E passo assim a palavra Ao nosso homenageado Doutor Saúl Torinho Muito boa tarde É um privilégio Todos sabemos Todos somos conscientes Que é um privilégio Estar nessa tribuna É um privilégio Ter recebido Essa comenda É um privilégio Ter tido uma tarde Como a de hoje Eu abraço Felicito Celebro O deputado Daniel Librelon Que liderou Essa iniciativa A partir de uma provocação De um aluno Valdir Júnior Alguém Que não tinha formação jurídica Teve contato comigo Pelas aulas online E a partir daí Criou um laço Verdadeiro Sincero E hoje É um acadêmico De direito Iniciou o curso E ainda conseguiu convencer Sua esposa A fazer o mesmo Lá na frente Valdir Seremos colegas Estaremos juntos Isso é inevitável Cumprimento toda essa mesa Formada por Pessoas ilustríssimas Que me honraram Com palavras tocantes Marcantes Que me prestaram homenagem Que eu nem imaginava Foram até O Piauí Trouxeram o meu pai Trouxeram a minha mãe A minha irmã Somos uma família pequena Quatro pessoas Todos estavam aí E eu não sabia Eu sinceramente não sabia Fizeram muito bem O dever de casa Muito obrigado Cumprimento essa mesa E o faço Em nome também Do Daniel Deputado Daniel Librelon Eu sou homenageado Hoje Mas eu queria homenagear E agradecer Ao estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Rio de Janeiro Pelos juristas Que foram produzidos Nesse estado Nesse estado E que exerceram Uma extraordinária Influência na minha formação No campo Especialmente Do direito constitucional E do processo civil Muito, muito, muito obrigado Pela formação E muitas vezes Me honrou Com convites Para lecionar Ou dividir painéis Ou dividir aula Na PUC Do Rio de Janeiro Na cadeira Que segue lecionando Naquela renomada instituição Obrigado Estado do Rio de Janeiro Por ter permitido Que ao tempo O magistrado federal De espírito inquieto E dado A ajudar os outros Tivesse feito parte Da construção pedagógica De uma editora Publicar livros E que tornou real um sonho Escrever o meu primeiro livro Hoje Desembargador William Douglas Foi na ímpetus Foi na ímpetus Que isso começou Eu sou mais um Dos muitos Que passaram pela editora Que seguiram seu caminho E que no momento De reencontro como esse Tem que dizer Como disse Se tem alguém Que tem que estar lá Desembargador William Douglas Começou por ali E até hoje Seguimos juntos Obrigado Rio de Janeiro Falaram tanto No direito à felicidade Falaram muito No direito à felicidade Seja lá o que isso Queira dizer exatamente E se esqueceram De um ato sutil Que o direito à felicidade Foi usado a primeira vez No Supremo Tribunal Federal Nos autos De uma DPF Ajuizada pelo governo Do Rio de Janeiro Foi a primeira vez Que houve uma provocação Do Supremo Tribunal Federal Em proveito da igualdade E aquele caso complexo Difícil Reclamou Dos julgadores Que honrasse O advogado Que estava na tribuna Alguém do Rio de Janeiro Ao tempo Luiz Roberto Barroso E dissesse Sim, sim, sim Nós vamos reconhecer As uniões As uniões Ali nasceu o direito à felicidade Numa DPF Ajuizada pelo Estado Do Rio de Janeiro Conduzida pelo Estado Do Rio de Janeiro E julgada por um tribunal Que sempre tem Dentro dos seus melhores juristas Pessoas Pessoas oriundas Do Estado do Rio de Janeiro Veja, eu tive a alegria De morar em Jerusalém De trabalhar na Suprema Corte De Israel E na minha despedida Me fizeram uma homenagem Não como essa Uma homenagem mais discreta E me levaram Para uma praça No coração de Jerusalém Na antessala da cidade antiga O metro quadrado Mais nobre De uma terra santa E para me homenagear Disseram Essa praça Nós demos o nome dela A um brasileiro Porque nós não existiríamos Se não fosse a coragem dele Oswaldo Aranha Do Estado do Rio De Janeiro O Rio cruzou meus caminhos A todo momento Olha que honra No nosso escritório Eu digo Rapaz, um escritório Que tem o nome Drummond de Andrade Se errar uma crase Vai ficar feio Fica muito feio Tive a felicidade De casar com a Rebeca Minha amiga Minha sócia Minha companheira E logo no início Ela já disse Não desista Não jogue a toalha Tenha resiliência Esse processo é difícil Mas há um poema Do meu tio que disse As leis não bastam Os lírios Não nascem da lei Daí os advogados As advogadas Daí o sistema de justiça Essa é uma casa de leis Mas uma vez entregue ao povo O produto Do que faz a matéria-prima Dessa casa Entre o judiciário Entre as relações sociais Entre a advocacia Drummond estava certo Há ainda Uma etapa seguinte E o nome Dessa medalha Medalha de Tiradentes Todo ano Em 21 de abril O Brasil Para 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 celebrar Tiradentes É o feriado Nacional Dia de Tiradentes E eu sempre brinco O feriado Não é só por isso O feriado É porque eu também nasci Dia 21 de abril Eu sou nascido Nessa data E no dia 21 de abril O Brasil Para Para celebrar Alguém Que dá o nome A medalha Que eu acabei de receber Às vezes Os astros Se alinham Quando eles se alinham A magia Acontece Eu concluo Fazendo alusão Ao vídeo Que vocês Exibiram Veja o que é o rio O rio é isso Imperfeito Com suas dificuldades Seus desafios Mas uma força Infinita Voltada para a justiça Eu me alimento disso O caso Que foi exibido Aqui Foi o caso De um magistrado Foi demitido Colocado para fora Na judicatura Estado de São Paulo Tudo aquilo Ficou muito Penoso Muito sofrido Muito doloroso Para todos os envolvidos E ele De repente Se viu Sem os amigos De antes Sem os apoios De antes A vida A vida é assim No momento Mais difícil É quando mais falta As pessoas que conviviam com você Já não te atendem mais De repente Vem um primeiro Sinal Senivaldo Senivaldo Você não está sozinho Senivaldo Você vai reagir Você vai lutar por justiça Não perca a fé Desembargador William Douglas Mas Senivaldo Não ia vencer Apenas Com o gesto solidário De quem não duvidou dele De quem ficou com ele Num momento mais difícil Era preciso Uma entidade Representativa Forte Era preciso Uma entidade Representativa Cuja liderança Coubesse Alguém de coragem Essa entidade Era a AMB Associação dos Magistrados Brasileiros Essa entidade Não faltou ao Senivaldo Essa entidade Foi corajosa Essa entidade Foi definitiva Na condução Desse processo Quem presidia Essa entidade À época Doutora Renata Gil Do estado Do Rio De Janeiro Ao julgamento O Conselho Nacional De Justiça Determina O retorno Do Senivaldo A Judicatura De repente O presidente Do conselho Diz Ele só foi demitido Porque ele não Era vitaliciado Ainda Se ele fosse Vitaliciado Ele não teria Sido demitido Nós estamos Devolvendo ele Sem vitaliciá-lo Daqui a seis meses Haverá uma banca De vitaliciamento Com os mesmos Desembargadores Que demitiram ele Ele não vai ser Vitaliciado Vai haver Uma perseguição Os conselheiros Se olharam e disseram E o que Vossa Excelência Sugere Nós vamos Vitaliciar ele Agora Ele vai sair daqui Vitaliciado O Conselho Nacional De Justiça Jamais vitaliciou Um magistrado Quem teve Esse senso Quem teve Essa coragem Quem abraçou A justiça Com essa força Infinita Luiz Fux Do estado Do Rio De Janeiro Rio de Janeiro Com você Eu aprendi A ter coragem Eu aprendi A abraçar A beleza Nas palavras Na poesia Na fala Eu aprendi A defender A liberdade Eu sei Que liberdade Não adianta Sem inclusão Eu sei Que a sociedade Que nós precisamos É uma sociedade Que acredita Na justiça Homenageado Sou eu Eu sei Mas muito obrigado Muito obrigado Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Finalizando A nossa sessão solene Gostaria aqui de agradecer A todos os funcionários E colaboradores Que trabalharam Para a realização Desse evento E reitero O nosso respeito Ao doutor Saúl Torinho Homenageado Desta noite Obrigado A todos os convidados A todos os familiares A todos os amigos Companheiros Quero registrar aqui Por mais que A cerimônia O cerimonial Já registrou a presença Mas aqui Um grande amigo Nosso Eterno deputado Federal Augusto Nalim Nosso amigo Parceiro Doutor Telso Pires E a todos Que Veio nesta tarde Brilhantar Essa homenagem A uma pessoa Brilhante Não só Como aqui Colocou Em suas belas palavras Elogiando O estado do Rio de Janeiro Que fez E faz parte Da sua trajetória Ainda mais agora Com essa homenagem Então agora Que ele não esquece Mesmo o Rio de Janeiro Então Fica aqui O nosso carinho O nosso respeito A nossa admiração Não só por ele Mas por todos vocês Obrigado A todos Que comporam a mesa E que Venhamos Brilhar mais e mais Com esse trabalho Sendo realizado De uma forma humanizada Profissional Técnica Através Da questão jurídica Através De todo o trabalho Profissional Que os senhores Assim tem demonstrado No dia a dia Dos senhores Sem mais delongas Tenham todos Uma boa tarde E declaro encerrado A nossa sessão Aplausos 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 Aplausos